It's the night of track Não guardo mágoas, sei que tu também não E vou continuando, construindo uma outra relação Não está fácil, pois te deixaste um vazio Agora já amas a outra, e não já fechas a porta Eu quero saber, como vai você Se tens comido, se tens bebido Como tanto te cuidarei, e se como até te beijarei Saiba que esta canção vem do fundo do coração Saudades, saudades Saiba que esta canção vem do fundo do coração Saudades, saudades Dureu tão pouco, parece que nem começou E o que mudou e mais nisso, é que o sentimento ficou Não está fácil, pois te deixaste um vazio Agora já amas a tocar, e não já fechas a porta Eu quero saber, como vai você Se tens comido, se tens bebido Como tanto te cuidarei, e se como até te beijarei Saiba que esta canção vem do fundo do coração Saudades, saudades Saiba que esta canção vem do fundo do coração Saudades, saudades Saudades, saudades Sou ninguém, pra saber Como vai você Com sinceridade Se a gente for Lembrar o amor E já rolou no ar Mas dá pra matar a saudade Eu quero saber Como vai você Tens-me e tu Diz-me se tens bebido Como até o tempo e darei E se como até te beijar Saiba que esta canção Tendo fundo do coração Saudades Saudades Saiba que esta canção Tendo fundo do coração Saudades Saudades